Bom, vamos falar agora do Sírio-Libanês, uma prova muito bacana, duas fases. Lucas, destrincha esse edital aí. Sejam bem-vindos, vamos conversar então um pouquinho de informações gerais do Sírio-Libanês, as mudanças que a gente teve do edital, quais são as vagas que você tem disponível, um pouquinho de estatísticas e aí a gente volta com o Pedro para a segunda fase da prova. Inscrições, a partir de hoje, abriram inscrições hoje, dia 28 de agosto até 1º de novembro. A banca segue sendo a Fundação Carlos Chagas e temos duas fases, a primeira valendo 60%, vai ser a prova objetiva que vai acontecer no dia 2 de dezembro, então 2 do 12, anota aí, pela manhã em oito cidades, olha só, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Brasília, então você não tem desculpa para não fazer a prova. Sem questões, ABCDE, 5 alternativas, isso para acesso direto, pré-requisito, 80 ou 30, dependendo do programa. E a segunda fase, prova prática oral com peso de 40%, olha só a importância que eles dão para isso. E agora nós temos uma data definida, dia 13 de janeiro, só em São Paulo, para acesso direto, no dia 14 vai ser para pré-requisito e ano adicional. Show? Então tá aí uma fotinho do Cílio Libanês, lindo demais, né? A gente tem quatro provas prévias e coloca na tela quais são as vagas que a gente tem oferecidas. Anestésio são 10 vagas, clínica, dermato 3 vagas, neuro, pediatria, radiologia, tem radioterapia 2 vagas, olha só Pedro, e medicina intensiva, tá bom? Tem vagas reservadas à cota e, de maneira importante, coloquei aqui também para você, prova prática oral com peso 4 e eles avaliam 3 pontos principais. Primeiro, que é até 50 pontos, coerência e resolução adequada da problemática, então algo mais técnico, só que o restante é assim, soft skills, questão de capacidade de clareza e argumentação, questão de apresentação, postura e empatia. Então você vê o quanto que eles valorizam isso na avaliação. Com relação às mudanças, o que a gente teve? Ano passado ele colocava um prazo de 11 dias para acontecer aí a prova, a prova agora está definida, vai ser lá no início de janeiro, só em São Paulo, no dia 13, para você que vai passar na primeira fase, a prova vai durar até no máximo 20 minutos. Isso é bacana, Lucas, foi uma solicitação principalmente dos alunos de fora, porque antes não tinha uma definição, eles não conseguiam comprar passagem, se organizar, foi uma coisa que até eu mandei e-mail, a gente correu atrás disso, defendendo os alunos que são de fora, porque presta a prova no Brasil inteiro e aí vai para a prova prática oral, não sabe o dia, não tem organização, então fica meio obnubilado agora sabendo direitinho, o aluno já tem previsibilidade ali, às vezes o aluno que já saiu muito bem na primeira fase, sabe que vai passar com o gabarito preliminar, ele já consegue organizar sua vida, saber se vai prestar ou não, se vai deixar de fazer outra prova, então ajuda muito nisso. E essa questão de logística das provas é bem complicada agora, fim de ano. Passagem caríssima, você vai dizer, caríssima, mas não deixar para comprar em cima. Em cima da hora não dá, igual era antigamente. Ótimo, então de mudanças, vagas disponíveis para São Paulo, ano passado tínhamos 44 para acesso direto, duas reservadas para as Forças Armadas, esse ano 45 para acesso direto e três reservadas para as Forças Armadas. Temos vagas para Brasília, ano passado duas vagas de pré-requisito só, e esse ano temos duas vagas para acesso direto, só que assim, estão reservadas para as Forças Armadas. Então a diferença é que a gente teve esse aumento de número de vagas, principalmente em Brasília. Taxa de inscrição, isso aqui não é uma mudança, é algo que continuou, coisa boa, 470 manteve o preço. Agora vamos lá com relação à análise estatística da prova, algo mais geral para você de top temas, o que a gente tem em clínica médica. Em primeiro lugar, dias parado, arritmias cardíacas, está em primeiro. Em segundo lugar, a gente tem doenças glomerulares, também quinefra é importante, distúrbios do sódio está em terceiro. Em segundo lugar, também hipertensão arterial, compondo cardio como a matéria mais importante dentro da clínica médica. Doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca também gostam de cair, estão em terceiro lugar. Ah Lucas, como é que é a prova de forma geral? É uma prova muito boa de fazer, tem algumas questões difíceis, mas no geral é uma prova muito boa, para quem estudou vai se dar bem. Sempre tem uma contextualização, apesar de que a maioria das questões são objetivas, bem objetivas, diretas ao ponto. Cirurgia, volto de novo aqui. Em primeiro lugar, trauma. Segundo, perioperatório e terceiro, gastro. Só que os dois top assuntos, assim mais especificamente falando, pós-operatório e trauma abdominal é o que eles mais gostam de cobrar. Lucas, com relação a GO, pé e de preventiva, mantém o mesmo formato das questões. GO, predomina pré-natal, em primeiraço, disparado, seguido por ciclo menstrual, em terceiro, assistência ao trabalho de partos. Com relação a pediatria, empatados, imunizações e reanimação na natal, em terceiro, diarreia, quer dizer, em segundo, diarreia aguda e desidratação. Preventiva, então, estudos epidemiológicos, disparado na frente, dezessete questões, seguido por atenção básica, bioestatística e epidemiologia clínica. Show? Então, uma questão, uma prova de um nível bom de fazer, valoriza aqui em estudo. E eu quero dizer para você que a prova do Círio, tanto a primeira fase quanto a segunda fase, são provas muito bem elaboradas, mas o que acontece? Às vezes existem provas práticas, né? Que o aluno passa da primeira fase para a segunda fase, no ponto de corte, ele fala assim, Ah, não, não vou conseguir. Porque, às vezes, a segunda fase vale pouco. No Círio é o contrário. Eu já tive aluno que passou para a segunda fase, no ponto de corte, ou um ponto acima do ponto de corte, e com a segunda fase, esse aluno foi para o top 3, e passou e foi aprovado. Então, Círio e Libanês, você tem que ficar muito esperto no seguinte, não jogue a toalha. Por que eu estou te dando essa análise? Porque é muito comum, às vezes, o aluno fala assim, Ah, não, Pedro, passei no ponto de corte, não vai dar. Vou deixar de lado, vou fazer outras coisas. Não é assim o raciocínio. Você tem que sair muito bem na fase 2, na prova prática oral, tá? Porque ela tem peso 4. Então, não está tudo perdido. Diferente de algumas outras provas, que a segunda fase, às vezes, tem 10%, 20%, 30%. Aqui não. Então, tome muito isso de consciência. Eu sugiro, mesmo independentemente, se você passou mal colocado na primeira, que você faça a segunda fase, porque tem peso 4, 40% da prova e eu já vi muita coisa mexer em relação a isso. Beleza? Lucas, quer falar mais uma coisinha aí? E não vá para a segunda fase. Isso a gente vai conversar depois com eles com mais detalhes, só focado na parte técnica. Não vá lá só para cuspir o conteúdo, esperando uma prova de checklist, como a gente tem em outros locais. Não. Eles colocam claramente para você isso. Capacidade de clareza e argumentação. Apresentação, postura, empatia. Inclusive, os temas, em geral, requerem isso. Que você saiba conceitos de sigilo. O que você faria em conceitos de... Me fugiu o negócio. Sigilo. Ética. Ética. Isso. Então, não vá pensando que vai ser algo voltado somente para o conteúdo técnico. Eles trazem muitos conteúdos relacionados à ética médica, a sigilo médico. Então, tenha isso em mente de que é algo além só da parte técnica. A gente vai conversar com mais detalhes. Nós vamos gravar um vídeo disso, falando para você como se preparar para a prova prática, como se portar, postura, quais são os critérios de avaliação. Isso é muito interessante. Bom, e para receber a notificação desse vídeo, eles têm que se inscrever no canal. É isso, tem que se inscrever. Tem que se inscrever, deixar o like se você gostou, se te ajudou. E a gente vai deixar um presente aqui embaixo para você também, com um PDF dessas estatísticas aqui da banca do Sírio-Libanês. Combinado? Bons estudos. Até a próxima. É isso. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Além disso, se você pensa em fazer uma mentoria realmente individual, personalizada, se faz sentido para você, se você quer alguém caminhar do seu lado, o processo seletivo da mentoria de 2025 já está com as inscrições abertas. Vou deixar o link aqui para você, se você tiver interesse. Se você vai passar esse ano, está tudo bem, mas vai lá conhecer o diferencial que a gente tem na mentoria. Beleza? Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.